Oi pessoal, hoje eu vou ensinar bem rapidinho pra vocês como clonar o tomateiro. Como assim clonar? A partir de um tomateiro você vai fazer vários tomateiros. Então vamos lá! É o seguinte, quando o tomateiro ele nasce, o que acontece? Vai sair uns galhos nele, que algumas pessoas chamam de sugador ou eu já ouvi até a expressão, é o galho chupão, porque ele chupa a energia do tomateiro. Então é assim, o que você vai fazer? Quando nascer esse galho, eu não tenho muitos aqui porque eu tirei todos e plantei e esqueci de deixar um pra mostrar pra vocês, mas eu tenho um pequenininho aqui que eu consigo mostrar. É o seguinte, quando você planta o tomateiro, se você perceber, aqui nele vai nascer uns galhinhos. Tá vendo? Isso daqui é uma nova muda de tomate. Ó, aquele ali tá um pouco maior. Aqui, ó, tá um pouco maior. Deixa eu ver se eu tenho algum outro. Olha esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui é uma muda também. E aí o que acontece? Ó, tem um maior aqui pra mostrar pra vocês. Ó, esse daqui tá um pouquinho maior. Eu não sei como que vai ficar aí no vídeo. Ele tá um pouquinho maior. O que acontece? Isso daqui é uma nova muda de tomate. Então, conforme o seu tomateiro for crescendo, vai crescer várias dessas mudinhas. Quando ela atingir o tamanho aproximadamente assim, quando ele estiver mais ou menos no tamanho assim, você vai tirar, você vai tirar. Não desse tamanho, gente, porque é possível que não vai dar certo. Ele tem que estar nesse tamanho aqui. Quando ele estiver mais ou menos nesse tamanho, que você vê que já tem uns brotinhos de, uns botõezinhos de flor nele, você arranca. E aí o que você faz? Você pode colocar num copo d'água até sair as raízes. Ou você pode espetar direto na terra, que foi o que eu fiz com esse daqui, ó. Esse daqui faz mais ou menos umas, uma semana que eu coloquei ele aqui. E a terra tava bem, bem encharcadinha, assim. Aí eu peguei e afundei ele, assim, um espaço desse, assim. E aí, ó, ele foi pegando força, foi pegando força e ele já tem raízes. É, esses tomateiros eu não vou deixar aqui, porque eu já plantei um tomate aqui e talvez eu vou plantar outra coisa aqui. Eu fiz mesmo pra mostrar pra vocês. Vou até arrancar um. Olha só uma colchonilha lá andando. É, eu vou mostrar um que eu fiz ontem. Olha só, esse daqui eu fiz ontem. Tá muito sol aqui, gente, tá 40 graus. E aí a terra tá bem encharcadinha, eu coloquei ele aqui, as folhas não aguentaram. Ele não vai morrer, ele vai aguentar, porque aqui tá bem, ó, tá, tá bem úmido. Então, já absorveu a água do vaso. Então, se você ver, ó, já vai nascer até florzinha nesse. Então, eu só coloquei aqui na terra e vou esperar crescer. Esse daqui eu vou deixar, eu vou, esse daqui eu vou deixar, porque ele é de um tomateiro que eu plantei, ó. É daquele ali, é recente. Então, é isso. Quando eu tiver assim, se coloca na terra, né, na terra bem molhadinha. Espera, porque aí vai crescer muito mais rápido, ó. Esse daqui já tá com botãozinho. Então, você não tem que esperar a planta começar a crescer, dar bastante folha, e pra poder ela produzir. Você consegue fazer vários. Olha só. É que eu joguei muitos fora. Isso daqui, só alguns. Isso daqui é um galho sugador. Esse daqui é um galho sugador. Esse é um galho sugador. Esse é um galho sugador. E aquele também. Eu joguei outros fora. Só aproveitei alguns. Então, é isso, pessoal. Se você plantar um tomateiro e não quiser plantar a partir da semente, você faz isso. Pega um galho sugador e põe na terra, que aí você vai ter tomate muito mais rápido. Vai ter tomate muito mais... Olha, gente. Acho que eu achei um sugador aqui, grandão, ó. Pra mostrar pra vocês. Ó. Aqui é o galho principal. E esse tá um pouquinho maior. Ó. Vou até tirar daqui pra não estragar outra planta. Ó. Aqui vai nascer um tomateiro. Então, é isso, pessoal. Se vocês quiserem ter tomates muito mais rápido e outros tomates da mesma espécie, é só fazer isso que eu tô aqui e falei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E... Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.